Jogos da SEGA são bem difíceis de serem encontrados aqui no Japão, claro né, em comparação com jogos da Nintendo Principalmente pelo domínio do Famicom na terceira geração e do Super Famicom na quarta geração de videogames É até possível encontrar jogos de Mega Drive nas lojas, mas quase sempre são títulos desconhecidos Ou que venderam demais e não são tão combiçados assim hoje em dia por aqui É o caso, por exemplo, do primeiro Sonic e de Puyo Puyo Agora, os jogos de Master System ou Mark III, encontrar em lojas de usados é bem difícil E quando se encontra tem valores bem acima do aceitável, até mesmo para jogos desconhecidos Agora, os jogos de SG-1000, o primeiro console caseiro da SEGA, são bem raros de se encontrar Eu, por exemplo, tenho alguns títulos, mas eles são lose, ou seja, sem caixinha e sem manual Mas também, como que você vai imaginar que um jogo de quase 40 anos com caixa de papelão ainda existe? Difícil imaginar que um jogo desse estaria inteiro hoje para contar a história, né? E se eu te contar que eu consegui dois jogos de SG-1000 com quase 40 anos, caixa de papelão e manual Num estado impecável Então, é esses jogos que eu vou mostrar no vídeo de hoje Então, bora! Primeiro jogo que eu quero mostrar para vocês hoje é o SEGA Flipper Que é um simulador de pinball extremamente simples para os dias de hoje Dando uma jogadinha, ele é bem estranho A física da bolinha, às vezes é rápida demais, às vezes é lenta E realmente não é fácil de controlar onde você quer mandar a bolinha No fim, eu desisti Vi que é melhor somente rebater a bolinha sem pensar muito em estratégia O jogo teve até uma review numa revista Olha só, isso no início dos anos 80 O que me surpreende é que ele é um jogo de 1983 Ou seja, um jogo de quase 40 anos E a caixa de papelão está ótima E olha que a ilustração tem cores bem vivas Principalmente o amarelo, o vermelho e o azul Eu digo isso porque essas cores estariam bem desbotadas Numas condições, digamos assim, normais, né? No verso tem algumas coisas bem incomuns para jogos dos anos 80 aqui no Japão Claro, eles tem os dizeres em japonês Só que tem alguns avisos também em inglês Talvez seja porque esse jogo também foi lançado na Europa Com localização da capa em francês, inglês e italiano Também foi lançado na Austrália e na Nova Zelândia Você pode ver que a capa tem a mesma ilustração E são bem semelhantes Somente os layouts que mudam O manual aqui é bem simples Ele é azul de um lado e preto do outro E só mostra aqui os comandos Tanto do teclado do SC3000 Que é um computador da SEGA Que também é compatível com esse jogo E com o controle do SG-1000 Na parte interna você vê que no berço está escrito o nome do jogo SEGA Flipper E olha que interessante Vou tirar o jogo aqui para vocês verem Esse cartucho não tem ilustração Mas tem uma versão posterior do game Uma nova tiragem Em que a mesma ilustração da capa está na label do cartucho Aliás, os primeiros jogos do SG-1000 Vinham mesmo sem ilustração na label O que torna esse jogo mais impressionante Pelo seu estado de conservação Pois mostra que é um jogo dos primeiros lotes O cartucho em si está zerado Ele tem a aparência de uma fita de Atari 2600 E é plenamente normal aqui Pois as fitas de Master System e Mark III Também tem esse formato Diferente dos cartuchos de Master System do ocidente Que são mais retangulares Na parte de trás você vê o logo da SEGA em alto relevo E está aí SEGA Flipper Um jogo de quase 40 anos Com caixa de papelão Manual E o jogo Claro que você já ouviu falar de Super Monaco GP Um dos grandes clássicos do Mega Drive Um dos jogos mais fáceis de Mega Drive De se encontrar aqui no Japão Tamanho sucesso que ele fez E é claro que você conhece também Super Monaco GP 2 Que tem na capa o nosso querido ídolo Ayrton Senna Ele inclusive ajudou a desenvolver o game Mas e o primeiro Monaco GP? Bom, Monaco GP é originalmente um arcade da SEGA de 1979 Que ficou bem famoso pelo seu gabinete em formato de cockpit Mas tinha outros formatos também como vocês podem ver Só que esse que era possível entrar dentro ficou bem famoso Tanto que nos Flyers promocionais Esse gabinete era o que mais aparecia E até hoje chama muita atenção Tanto que nos Game Centers tem gabinete simulando a parte interna dos carros Até hoje Só que o jogo é bem diferente do Super Monaco GP Em que o jogador está literalmente no cockpit de um Fórmula 1 Nesse primeiro jogo o carrinho é visto por cima E o jogador tem que ir ultrapassando os adversários E desviando dos obstáculos A versão de SG-1000 É um port bem simplificado do game de arcade A ilustração da capa é bem colorida Mostrando o circuito de Monaco Que dá nome ao jogo Aqui na parte de trás Também tem avisos em inglês Igualzinho na caixa do Flipper Aqui no Japão Super Monaco GP teve três capas diferentes Essa aqui que está na minha mão foi a primeira Depois teve essa que colocaram uma versão da McLaren E outra da Williams Na parte de cima Que eram equipes bem fortes da Fórmula 1 na época E na parte de trás tem uma imagem bem maior da gameplay A terceira versão tem a ilustração maior É igual a segunda versão Mas a parte preta quase não existe Já a parte de trás é praticamente igual a segunda versão O manual do jogo é bem parecido com o do Flipper É um papel retangular dobrado em três partes Um lado azul com o nome do jogo E um lado preto mostrando também Como se jogam os comandos Tanto no teclado do SC-3000 Como no controle do SG-1000 Apesar desse aqui que eu tenho na minha mão Ser a primeira versão O cartucho já tem uma label com a imagem dos carros Mas vocês podem ver que tem a versão só com o nome do jogo Monaco GP também saiu para a Sega Card Com essa capa azul e o cartão aí Também saiu na Europa Na Austrália e na Nova Zelândia Você pode ver que tem os nomes dos distribuidores locais John Sands para a Austrália E Grandstand para a Nova Zelândia Algo bem interessante é que Monaco GP foi lançado para o Master System Mas só para o Master System coreano O Gun Boy Com uma ilustração bem diferente e caricata Você vê que no carrinho está escrito Gun Boy Tá aí a imagem do cartucho Então tá aí dois cartuchos bem raros da Sega Completos com caixa de papelão e manual Do primeiro console da Sega O SG-1000 Mas eu quero saber de você O que você achou desses cartuchos Da conservação deles de quase 40 anos Eu tô muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários SG-1000 O primeiro console da Sega Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais Da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Twitter e no Instagram Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais E até mais